. 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 Ele sempre é ligado naquela fita Não sei quem foi que botou aquela fita Nessa janela, eu também nunca tirei E aí ele fica ali puxando A pontinha da fita o tempo todo Criação em ambiente doméstico é o automático Ela já está na banheira Ele volta 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 Ele volta